No Papo Reto, Educomunicação é quando a gente usa a comunicação para mediar práticas educativas, para aprender e ensinar. E a Educomunicação, ela nos ajuda também a colocar a maior importância nas relações entre as pessoas e não tanto no produto final. A internet, ela é uma grande praça pública, né? Será que a internet está unindo ou separando as famílias? Unindo por causa agora com essa pandemia, né? Não dá pra sair de casa. Eu acho que está distanciando, porque hoje em dia toda a família tem o celular. Você acha que a internet é segura? E os desafios online te preocupam? Uma equipe especializada para te escutar, sem te julgar, não sofra em silêncio. E essa? Ah, eu acho que é falsa. Não tem como, gente. Com certeza é verdadeira. Ah, não. Não acredito nisso. 56% falam que desconfiam quando o conteúdo vem de pessoas que eles não conhecem. Mas será que só isso vale? Muitas vezes ela acha que é verdadeira. Ela não tem uma má intenção em estar divulgando aquilo. E você avisar ela, ela vai parar de passar essa vergonha na internet e ficar compartilhando informação falsa. Sabe o que eu saquei agora? É que tudo que a gente faz gera dados. Fotos. Localização. Dado de compra. Histórico. Você já pensou nisso? Compartilha esses vídeos com os seus e espalhe essas reflexões por aí. É sobre isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri